Fala aí galera, beleza? Hoje começando mais um vídeo no canal e eles vão explicar pra você o que vai acontecer hoje aí. Fala aí, Gigi. A brincadeira chama qual é a frase. Você coloca um fone na dupla, um dos da dupla, e o outro parceiro vai falar uma frase aleatória. E esse outro da dupla que está com o fone tem que descobrir qual frase que é, entendeu? E o que não pode fazer mímica, tem que ser o mais difícil possível. Então vai ser uma dupla, tipo você, tipo eu e você, você vai lá falar e eu fico com o fone, correto? Depois troca as duplas, é isso? Vai ser eu e a Giovanna, você e a Ellen. Isso, mas é uma dupla de dois, né? Isso, uma dupla de dois, um falando, um calado. Beleza galera, então? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal e deixe seu like. Galera, beleza? Voltando aqui. Agora o Lucas, meu sobrinho, meu auxiliar técnico aqui, vai pôr uma música no meu ouvido, bem alta, e a Ellen vai estar falando a frase que eu tenho que tentar adivinhar, beleza? E ele não vai estar escutando nada. Isso aí, pode dar play aí, Lucas. Solto o som bem alto, Lucas. No máximo. Bora pra lá, vai. Você ou eu? Eu sou. Mais uma. Eu sou. Estou. Estou. Estou virando. Eu. Eu. Estou. Estou. Surdo. Estou. Eu. Estou. Eu. Estou. 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 Acho que eu vou falar um pouquinho mais alto. Estou. Rapaz, a boca dela é incrível, não dá pra ler. Estou. Estou. Sou. Estou. 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 Não dá pra lá, vai. Estou. Eu. Você. Estou. Sou. Não. Vou. Não. Estou. 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 Eu. Estou. sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu estou pagando o mito pagando o mito eu estou pagando o mito e eu tenho medo de sapo eu tenho medo de sapo eu não gosto eu gosto do esley eu estou no meu quarto tem um sapo no quarto então pessoal agora é minha vez né de pagar mico e o elbert perdeu e vamos ver né eu vou ganhar eu tenho certeza da dupla que estava ela que ganhou isso ai sempre ganha sua foto é só aplicar aqui é alice gás as pessoas as pessoas as pessoas que estão assistindo são que estão pesada que estão que estão assistindo 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 as pessoas estão inscritas Tem Bem, 10 Tem 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 10 Tem Carne Não Tem que se inscrever Tem Carne Tem Tem 10 Tem As pessoas estão assistindo Tem que se inscrever Vai ter muito Chorei na minha graça Tem Nossa, eu não sei se deu Tem Carne Tem 10 Tem Eu não tô falando muito rápido Fala Tem 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 Não pode me ouvir Quem Tem 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 que se inscrever As pessoas As pessoas que estão assistindo As pessoas que estão assistindo Tem que se inscrever E Um ano depois Depois de 2 minutos de 15 É muito difícil É muito difícil Se tem Se tem Se tem É o que Ai, ninguém Entendeu Gente, agora vem da Giovana, tá? Com muito custo eu consegui adivinhar a palavra, né? Foi muito difícil Fazendo tudo no cabelo Fazendo tudo no cabelo Fazendo tudo no cabelo Ela tá até filmada e esqueceu disso É, eu tô olhando pro espelho Eu Eu Tenho Gosto Sou Gosto Gosto Eu Gosto T Tem 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 B D Eu Gosto D Brincar Brilhar Brincar Milhar Brincar 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 Milhar Brincar Brincar Eu gosto de brincar De lama De pama De lama De cama Foi estranho Esqueci isso aí De lama De cama De lama Cama Lama Eu gosto de brincar de lama Eu não sei de nada Galera, vai voltar aqui Como a Giovana ganhou Da dupla entre a Letícia e ela E a Ellen ganhou entre eu e ela Agora as duas vai pro desempate Ver quem realmente ganha isso aí Beleza? Sobrinha Tô aqui com um cronômetro Tá? E aí a gente vai ver quem vai ganhar isso aí Vamos lá Pode começar Soltou? Eu Eu como Para de lançar Tenho Eu tenho Pão 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 Meio 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 Para de dançar Pei Meio 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 Pé Pé Eu tenho Pé Pé Longe Deus Achado 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 Achatado Achado Eu não tô falando É chato Achado Não Você não achou nada Achado Achado Vixe Já desiste Já Achatado Já Achado Quebrado Achado Achato Vixe Ela tá falando Ó Ó a boca dela Achado Chances dela É tão pouca Galera 4 minutos e 11 O Bolo De cenoura Da tia Da tia Kelly Peraí Volta O bolo de cenoura Da titia Não cresceu Como Com fermento Ah não Isso não valeu Fala rápido Galera Fala 30 minutos Gente Ela já acertou A primeira palavra É Eu acho que Ela já achou Uma vencedora Titinha Verso sobrinha É isso aí Ó Galera Agora Quem vai participar Da brincadeira É o Guilherme Junto com a tia dele Que venceu O primeiro desafio O loiro verdadeiro Os dois O Gigi falou Que é o loiro verdadeiro Que é o loiro É falsa Lógico que não É meu Eu paguei Eu paguei É isso aí galera Vamos ver Quem vai vencer Essa dupla Será que o Gui consegue Consegue Gui Fala aí pra galera Então Que você vai vencer Fala pra eles Tô te vendo Quê É acho que não vai vencer Não gente Ainda não tá escutando Não aumenta Então Bora pro vídeo Comece Oi Oi Você Não Você Não Olha Oi O que é isso Fuleta É isso aí galera O Guilherme Três minutos e cinco E não deu conta Vamos lá Se ele consegue Fazer a tia dele Perder Você Gosta Você gosta De Hã Tô com medo Você gosta De Cachorro Eu gosto De cachorro Hein Eu gosto De cachorro Fala de novo Nada Não Fala a frase De novo Eu gosto De cachorro Fala a frase Tudo Pra tia Eu gosto De cachorro Da raça Pitbull Ai Finalmente Então pessoal Aqui é mais um sobrinho nosso Olha o Pedro Agora é a vez dele Eu Gosto De De comida Eu gosto De nadar De pular Do guia Eu gosto De Comida Tupi Tupiarve Eu gosto De tupiarve Eu Gosto De Tupi Guaranês Sei lá Nossa Tupi Tupi Só Só Mixo Eu gosto De tupir Na árvore Nossa Tava Tendo Tupi É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like aí Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com todo mundo aí Essa é a turminha que participou do vídeo Beleza? Menos esse daqui É isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau